Queridos amigos, estamos começando uma nova semana, deste tempo tão especial do Advento. E é também tempo de gratidão, não é? Tanto de vocês que me retornam, que escutam, que gostam dessas breves reflexões. É apenas o desejo de levar até o seu coração um pouco a esperança que o Evangelho quer despertar em cada um de nós. E Advento é um tempo de esperança. E o Evangelho de hoje já começa com essa perseguição daqueles homens do templo, doutores da lei, com relação à autoridade de Jesus. Com que autoridade ele diz tudo isso? E Jesus os questiona também a partir de uma interrogação da qual eles não sabem responder. Quando estamos fechados à verdade, nós então vamos buscando tantas formas de agressividade, porque não temos coragem de enfrentá-la. São os corações fechados, insensíveis, que o Evangelho continuamente quer continuar provocando com a sua mensagem libertadora. Começamos assim essa semana. Deus abençoe você.